Se você trabalha com marketing digital, ter a habilidade de fazer bons criativos, entender toda essa dinâmica dos criativos, com certeza é uma das habilidades que mais vai fazer a diferença no teu resultado. Então nesse vídeo eu vou te passar vários insights que provavelmente você não pegou em nenhum outro lugar ainda e que com certeza vão fazer uma diferença gigantesca na tua trajetória. Fala galera, João Castanho aqui. Estamos começando mais um vídeo. E quando a gente fala do mundo dos resultados, sempre tem uma frase bem famosa que é o 80-20. Qual que é o teu 80-20? Ou seja, os teus 20% de ações que geram 80% dos seus resultados. Porque é sempre assim, a gente está muito acostumado a fazer diversas coisas. Só que a gente sabe muito bem que no final do mês, quando a gente vê o quanto a gente faturou, qual foi o dinheiro que a gente ganhou, a gente sabe que são ações pontuais que nós estamos fazendo ao longo do nosso mês que fazem com que essas pequenas ações gerem o maior resultado, sejam responsáveis pelo nosso maior resultado. Diante disso, quando a gente conversa sobre marketing digital, com certeza os criativos são aí um dos pontos, um dos pilares que representam esse 80-20. Ou seja, um detalhe que pode fazer aí representar 80% do teu faturamento. E acho engraçado que a maioria das pessoas que ensinam sobre criativos, sobre marketing digital, dão uma pinceladinha nesse tema. E, putz, é um tema tão importante. Então, além de te mostrar como criar, como que a gente faz, como que você analisa e como que você testa, eu vou te passar vários insights que vão ser muito, muito divisores de água na tua trajetória. Então, já sabe, né? Olha, fazer esses vídeos dá um trabalhão. É de graça, tá aí pra você assistir, pra você crescer, pra você mudar o teu jogo. Então, vai, dá o like aí, é só isso que eu te peço. Porque, assim como você tem um pouco dessa dúvida, a gente tem milhares de outras pessoas que também tem. E o YouTube funciona da seguinte forma. Quando o vídeo tá tendo muito like, muito comentário, ele vai mostrando esse vídeo pra mais pessoas. E aí, dessa forma, você me ajuda a conseguir ajudar a maior quantidade de pessoas que a gente conseguir com esse conteúdo aqui. Então, vai, bora aqui pra tela do meu computador. Eu gosto de fazer esses vídeos importantes em um documentozinho, porque fica mais imagético e mais fácil de você entender. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa entender sobre criativos e tráfego, tá? De nada adianta você colocar cada vez mais dinheiro em anúncios e no teu criativo, se a tua estrutura de conversão não está boa. Então, o que você tem que entender? Tráfego e criativos não fazem mágica, se a sua estrutura de conversão estiver ruim. Como assim estrutura de conversão, João? Cara, a tua página de vendas, tá? O teu vídeo de vendas, a tua página de vendas. Ou até mesmo a sua estratégia de vendas por meio do WhatsApp. O teu criativo, ele vai trazer... Ele tem o objetivo de trazer a pessoa certa, qualificada, com o menor preço investido. Essa é a função do criativo e do tráfego. Só que, se a tua estrutura não estiver boa, não adianta você gastar mais 100, 200, 300 reais naquele anúncio, naquele criativo. Na expectativa de que, do nada, comece a cair venda sem parar. Não é bem assim que funciona. Afinal, vamos supor que você tem uma loja. Já não adianta eu colocar 10 mil pessoas na sua loja, se você não tem bons produtos ali. E se o teu vendedor não tá... não é um bom vendedor. Então, primeiro você otimiza a tua estrutura da loja e de produto. Depois, você... com isso daqui redondinho, aí sim. Putz, fazer mais criativos e mandar mais pessoas vai, com certeza, aumentar pra caramba o teu resultado. Segunda coisa que você precisa entender sobre criativos, e isso daqui é muito sincero. Enquanto você não colocar isso daqui na sua cabeça, você vai penar no digital. A segunda parada é, seu criativo morre. Se você focar e viciar naquele criativo que você já tá utilizando, e ficar folgado, folgada, sem criar novos criativos, vai chegar um determinado momento que você vai parar de vender. Então, a grande questão é, você precisa sempre testar vários criativos por semana. A gente tem uma regra aqui, no escritório, que a gente sempre testa, pelo menos, tá? Pelo menos, 10 novos criativos por semana. E isso pra cada produto, tá? Assim como eu escrevi aqui pra você. Terceira coisa que você precisa entender sobre criativos, o formato dele, imagem ou vídeo. Eu, João, particularmente, eu gosto muito mais de vídeo. Por quê? O vídeo te dá menos bloqueio que a imagem. E outra coisa, a imagem, ela te traz muitos curiosos. O vídeo te traz públicos mais segmentados. Aqui você já pega um site, vocês que vendem pelo WhatsApp aí. Olha, de verdade, eu, João, não recomendo que você venda por WhatsApp e você faça criativos em imagem. Por quê? Porque você vai atrair muita gente curiosa. E no WhatsApp, como você tem que conversar, dialogar, e isso dá um trabalho e leva tempo, é muito melhor você conversar com menos pessoas. Às vezes é melhor você pagar mais caro no lead, um lead mais qualificado, do que você produzir um criativo em imagem, que vai trazer muita gente barata, só que muita gente curiosa, que não vai te dar atenção e não vai passar o cartão de crédito, né? Que é o mais importante. Isso quer dizer que a imagem nunca vai funcionar pra você? Não, de forma alguma, cara. A imagem é muito boa quando você acerta a mão em uma imagem. Cara, de verdade, a chance de você escalar o teu produto muito bem com uma imagem muito boa é bem interessante. Só que, pra tua imagem converter muito, a tua estrutura de conversão tem que estar sensacional. Aí sim vale a pena os testes. Mas tudo é teste, né? Essa é a forma que eu prefiro trabalhar aqui. Quarta coisa que você precisa entender sobre o teu criativo. Ele tem que gerar impacto imediato. Isso quer dizer que, se é uma imagem, a tua imagem tem que estar... A pessoa tem que olhar aquilo ali e falar, caraca, peraí, deixa eu dar uma olhada nisso daqui. Se é um vídeo, os teus primeiros 5 a 10 segundos são talvez os mais importantes do teu vídeo. Porque se o teu criativo não gera impacto imediato, ele pode até converter bem. Só que ele vai te gerar um custo por clique bem mais caro, vai atrair bem menos pessoas. Uma coisa interessante pra você pegar aqui. Normalmente, quando a gente acerta muito a mão em um criativo, algo bem comum da gente fazer é testar só o início dele. Então eu pego o mesmo corpo do vídeo. Ah, sei lá, vamos só que o vídeo tem um minuto. Eu pego os 50 segundos finais, o mesmo, e faço, tipo, 10 variações dos primeiros 10 segundos. Porque aqui eu já vi que tá legal. Então a grande questão é, quais são os primeiros 10 segundos que mais vai reter as pessoas e gerar curiosidade pra que no corpo deste criativo, ele acabe gerando conversão, né? Acabe convencendo a pessoa, ela caia na cópia. Isso daqui é um insight bem interessante pra você também. Aí você para e pensa, tá, João, mas o que é gerar um impacto imediato? É trazer um sentimento pra pessoa. E quando eu falo de sentimento, tem dois sentimentos primordiais. Felicidade e tristeza. Ou medo. Acho que o medo é mais pontual e certeiro do que a tristeza. Tem que gerar felicidade, empolgação ou medo. Empolgação pra ela resolver o problema dela no menor intervalo de tempo possível. Ou medo das consequências que não resolver esse problema pode trazer pra ela. Então quando você produzir seu criativo ali, quando você parar e falar, caraca, deixa eu analisar esse criativo. Uma coisa, ó, aqui fica um ponto também, né? A gente faz criativos e às vezes nem assiste eles, né? Nem presta atenção. Tem que parar, olhar, escutar, ver e se perguntar. O meu público-alvo, quando vê isso daqui ou assiste isso daqui, ele vai ter esse sentimento? Ficou realmente bom? Se não ficou realmente bom, melhora. E o quinto ponto que você tem que entender antes de a gente partir um pouco mais pra prática é... Não existe o padrão de criativo perfeito. Não existe, tá? Ah, você vai seguir sempre essa estruturazinha aqui e vai dar sempre bom, vai ser sempre lindo. Não, isso não existe. O que existe é teste. Nós temos diversos padrões de criativos que a gente... E quando a gente vai fazer criativo, o interessante é que a gente sempre tente criar todos os padrões, testar todos os padrões. E aí sempre nos testes a gente vai identificar o padrão que mais deu certo. Até que vai chegar um momento que você vai ter um criativo padrão de vídeo do medo, você vai ter um criativo padrão de vídeo da empolgação, vai ter uma imagem padrão que converte, mas tudo isso vai vir por meio do teste. Uma coisa interessante sobre criativos também é que, diversas vezes, um criativo, um modelo, um padrão de criativo, ele vai funcionar muito bem durante um tempo. Só que, sabe o que faz um criativo dar muito certo? A quebra de padrão. Ele ser diferente. Quando tá todo mundo fazendo mais do mesmo, aquela ideia daquele criativo, por mais que ela seja boa, ela perde impacto. Por quê? Porque tá todo mundo anunciando isso e o público-alvo se acostuma. Quando o público-alvo se acostuma, ele só sai descendo. Ele não presta mais atenção. Ah, isso daqui eu já vi. Ah, isso daqui eu já vi. Ah, isso daqui eu já vi. Então, tente sempre quebrar o padrão daquilo que o mercado tá fazendo, apesar de que, assim como eu vou te mostrar aqui, a gente sempre vai olhar muito pro mercado pra ver o que mais tá funcionando neste exato momento. Aí, beleza. Então, aí vocês perguntam, quais os padrões de criativo mais comuns? Tem o criativo formatinho de VSL padrão, né, que a gente sempre começa aí com uma, ó, promessa, mais mecanismo, mais argumentação, mais provas. Eu gosto muito desse modelo de criativo, inclusive aqui na minha estrutura e nos meus produtos, é um dos que a gente mais utiliza. Vou te dar um exemplo criado aqui na hora, ó. Existe uma forma que você não conhece de criar 100 criativos em um único dia. Promessa. Mecanismo único. Como? Utilizando uma função pouco conhecida de uma ferramenta chamada chat GPT, que praticamente cria os anúncios pra você. Argumentação. Mas tem um detalhe, se você não souber como manusear essa ferramenta da forma correta, muito provavelmente você só vai perder tempo e dinheiro. Agora, eu descobri uma forma perfeita de fazer isso, pra que essa ferramenta crie seus criativos em poucos segundos, e criativos que funcionam muito bem. Dá só uma olhada nesses resultados que essa galera que eu ensinei teve. Aí vai lá, aparece um, dois, três, quatro, cinco. Aí depois a gente cta, né? É o seguinte, eu gravei um vídeo curto, só que muito poderoso te ensinando a usar isso, pra você criar 100 criativos ainda hoje. Só que a Caim saiba mais assistir esse vídeo, ele vai mudar o teu jogo. A gente se vê lá. Olha só, acabei de criar um criativo aqui pra você. Com essa sequençezinha. Tá vendo como que funciona? Existe um outro tipo de criativo que eu também gosto muito, que é o criativo da comparação. Uma explicação de pessoas sem usar o produto X, pessoas usando o produto Y, o produto X. Essa aqui também é muito boa, tá? Criativo da prova social. Passar várias pessoas aí falando do teu produto. Criativo do influencer. E o criativo também da explicação da dor. Da dor inconsciente. Isso aqui é bem legal. Tipo assim, vamos pegar essa parada do criativo aqui. Você não tá conseguindo ter resultado aqui no marketing digital, porque você não tá sabendo fazer os criativos que vão fazer a tua oferta converter. Enquanto você tá perdendo aí horas tentando fazer alguns criativos, existe um pequeno grupo de pessoas que entendeu como utilizar uma ferramenta pouco conhecida, que produz mais de 100 criativos em poucos minutos. Então eu vou explicando pra pessoa por que ela não tá conseguindo ter o resultado que ela tem, já conecta com a minha big idea e assim as coisas vão dando certo. Então assim, influencer, né? O influencer falando do teu produto, da prova social, comparação. Existem diversos outros tipos. Esse daqui são alguns padrões que você pode estar utilizando e existem vários outros. Mas sempre uma das formas mais interessantes, tá? É você ver o que mais tá funcionando no teu nicho por meio das ferramentas de análise de anúncios, né? Uma delas, o AdHurt. Outra, a própria biblioteca de anúncios do Facebook. Quando você vai lá e joga nessas ferramentas as palavras-chave do teu nicho, por exemplo, emagrecimento. Você vai ver que vão aparecer diversos criativos das pessoas que estão anunciando emagrecimento. E aí, assistindo esses criativos, você vai ter diversas ideias de como que você pode utilizar pra tua estrutura. Essas são as formas que eu mais utilizo hoje em dia. Eu vou lá e vejo um formato que tá funcionando muito bem aqui que eu tô vendo na minha biblioteca de anúncios. Eu pego esse formato e adapto ele com a minha copy, com a minha big idea. E isso daqui vai tender a funcionar demais pra você. Então, além de entender os padrões, analisar o mercado vai fazer muita diferença pra você. Você vem aqui, ó. Ó, na própria biblioteca de anúncios do Facebook. Eu vou colocar aqui emagrecimento. E vão aparecer vários. Você vai assistindo, assistindo e fala Cara, isso daqui eu acho que pode funcionar pro meu produto. E você vai lá, modela, adapta pra tua copy e testa. Ah, João, como que eu posso ter certeza que um criativo vai converter? Você nunca vai ter essa certeza. Você só vai conseguir descobrir no teste. Ah, mas aquele guru falou que se eu fizer isso daqui dessa forma vai dar certo. Olha, pode ser uma dica, mas ele não pode te afirmar isso. Porque é impossível ter certeza. Somente os números são uma certeza absoluta no digital. Coloca isso na sua cabeça. Eu acho, uma opinião, nada disso é algo concreto e que eu acho que você deve levar em consideração. O concreto mesmo é quando você foi lá, criou, colocou pra rodar e viu os números. Tudo bem, nos vídeos também, uma coisa que a gente costuma utilizar muito, que funciona muito bem, é colocar vídeos que vão exemplificando aquilo que você tá falando na tua copy. Então assim, até mostrar utilizando, tá? Olha aqui, utilizando essa ferramenta. E aí vai lá, aparece rapidão pra pessoa não perceber 100% do que é. Mas ela tá vendo acontecer. Ela fala, caraca, olha isso daí que aconteceu. Legal, vamos, um suco de emagrecimento. Vai lá, cria o suco, pega os nutrientes diferentes, mistura. A pessoa toma e mostra lá. Um, dois, três. Ela tomou 60 dias. Qual foi o antes e depois? O criativo, ele é realmente criatividade. E às vezes a ideia mais louca pode dar certo. Só que mostrar o processo, tá? Do início até o fim da transformação, mostrar isso de forma falada e também de forma imagética, por meio de vídeos, faz com que o teu criativo seja muito mais impactante. Agora, o que que nunca pode faltar no teu criativo? O teu mecanismo único. Que é o teu jeito diferente de mostrar o porquê que você e o teu produto são diferenciados. É o mecanismo único que faz com que as pessoas movam de um lugar para o outro. Se você traz mais do mesmo, você não vai conseguir converter. Uma coisa que vários de vocês viram escalar muito no digital nos últimos tempos, aquele robô de pics, ganhar dinheiro assistindo vídeo, ganhar dinheiro respondendo perguntas de empresa grande. Tudo isso são mecanismos únicos diferentes, muito chamativos, que atraem as pessoas. Então, é normal vender muito. Se o teu mecanismo único estiver muito bem escriptado, fica muito fácil criar um criativo que converte. Porque o teu mecanismo único, ele já é curioso por si próprio. E depois, você só tem que argumentar em cima dele. O grande problema da maioria dos produtos que não dão certo, dos criativos que não funcionam, é porque ele acaba sendo mais do mesmo. Ele não tem um mecanismo único que é realmente tão diferente a ponto de gerar curiosidade e movimento nas redes sociais. E aí, você vai pagar caro no clique, vai gastar muito dinheiro em anúncio e não vai conseguir vender da forma que você sabe que poderia estar vendendo. O grande erro de 90% dos produtos é não ter um mecanismo único realmente chamativo. E aí, quando a gente fala de testar criativos, né? Tamo aqui uma conta nossa. Deixa eu criar uma campanha aqui de teste criativo pra você ver como que funciona. É muito simples. Isso aqui é apertar botão. Vai clicar em vendas, continuar. Vai pôr aí, sei lá. Teste de criativo. Eu normalmente testo os meus criativos em ABO, tá? Então, eu não ativo aqui o CBO. Eu deixo desativado. Continuar. Aí, vai pôr aqui, ó. Criativo 1. Vai pôr o teu site, vai configurar o teu pixel. Orçamento diário. Vem cá. Eu, João. Primeira coisa que você tem que entender no teste criativo. Gastar, pelo menos, o seu CPA em cada criativo. O que é o teu CPA? É o quanto que você gasta pra fazer uma venda. Então, normalmente, aí, sei lá, um CPA legal tá por volta aí de 60% do valor do teu produto. Isso quando a gente fala de um infoproduto, né? Ou um encapsulado. Ou até mesmo um produto físico mais barato, tá? Tô falando aqui de um tiquete médio de 0 a 300 reais. Normalmente, um produto de 300 reais, você vai tá gastando 160 pra vender ele. Então, você tem que entender que, pra testar o teu criativo, você tem que dar força pra ele. Você tem que gastar o valor que você sabe que é necessário pra que eu corro uma venda. Não adianta você gastar, sei lá, 30 reais no teu criativo. Aí, ele não vendeu, você fala, putz, isso daqui tá uma merda. Tem que tentar gastar o teu CPA. O único caso que eu não gasto o meu CPA em um criativo é se eu vejo que o custo por clique dele começou a estourar. Como assim? Ah, eu sei que, normalmente, um padrão do meu custo por clique pra eu conseguir vender bem é de 1 real, 1,20, 80 centavos. Aí, meu criativo começa. Ele gastou 15 reais lá no gerenciador de anúncios. E tá me mostrando que eu tô com um custo por clique de 3, 4 reais. Eu não vou segurar esse criativo porque eu vi que ele tá me dando um custo por clique muito alto. Então, aí, nesse caso, você já pausa. Agora, o custo por clique tá legal? Tá interessante? Tá dando um CTR legal? Então, aí, você vai segurar, tá? E vai tentar gastar um CPA nesse criativo antes de você tomar alguma concepção sobre ele. E quando eu falo de gastar a CPA, não importa se ele vai gastar o CPA em um dia, dois dias, três dias. Tem gente que coloca pra gastar em cinco dias. Eu, João, normalmente, coloco sempre um CPA por dia. Aí, eu já testo ele no primeiro dia. Tá entendendo? Agora, você tem menos orçamento. Putz, começa com um orçamento menor. Só que, já tendo em mente que se você vai começar com um orçamento menor, seu teste vai demorar mais dias pra acontecer. Por quê? Porque cada criativo precisa gastar, pelo menos, um CPA antes de você tomar uma decisão sobre ele. É que é o Apple Criativo 1. Vai colocar aqui o teu orçamento diário. Sugiro que seja um CPA, tá? Vamos supor que teu produto é 100 reais. Começa com 50 reais por dia nesse teste criativo aqui. Vai fazer as configurações do teu público aqui, tudo certinho. E uma parada muito importante. No teste de Criativo, ó, dois. No teste de Criativo, você sempre anuncia todos para o mesmo público. Porque quando você vai testar alguma coisa, é importante que o seu teste seja isolado. Como assim isolado? Se você tá colocando um Criativo no público X e outro Criativo no público Y, nós temos duas variáveis. Nós temos tanto o público variando, como o Criativo variando. E aí? O que vai funcionar? Você não sabe. Ah, foi o público que funcionou? Foi o Criativo que funcionou? Então, por isso que no teste Criativo, você sempre testa com o mesmo público. Beleza? Vai colocar aqui. Eu sempre deixo o posicionamento automático. Vai colocar aqui o teu Criativo, da forma que você tá acostumado, a URL do teu site, tudo bonitinho. Vai pôr aqui o teu Criativo 1. E aí, pô, você vai colocar todos os teus Criativos no mesmo público. Vamos duplicar aqui por dois. Então, você vai vir aqui, vai colocar Criativo 2. E vai colocar o teu Criativo 2 aqui, né? Vai trocar o teu Criativo. Vai vir aqui no Criativo 3. Vai colocar aí teu Criativo 3. Tá vendo? Mesmo público, mesmo orçamento. Aí você publica, deixa gastar e analisa os resultados. O que você vai analisar? Principalmente o custo por venda e o custo por clique. O custo por clique começou estourado demais, você não vai segurar o teu Criativo. Ah, o custo por clique que tá legal? Segura e vê se ele vai vender, se ele vai dar CPA. Aí aqui eu normalmente testo pelo menos 10 por semana e vou levando os vencedores pra tentar escalar eles. É simples. Aqui é apertar o botão e ver o número. E aí que entra a última fase, que é a fase de otimização de Criativos. Então, vamos lá. O que você faz na fase de otimização? Você pega os seus melhores Criativos, os Criativos vencedores, e faz várias variações do mesmo Criativo. Então, assim, você viu que a cópia do Criativo X deu certo? Aí o que você vai fazer? Você vai gravar praticamente o mesmo Criativo de várias formas diferentes. Seja em fundos diferentes, seja com uma edição diferente, uma música diferente, uma headline diferente, vai mudar a cor de fundo, vai fazer variações do mesmo Criativo. Porque se esse Criativo deu certo, fazer variações dele, é muito provável que também vão dar muito certo, e talvez até mais certo do que o primeiro. A grande questão é, faz vários modelos de Criativo, testa todos, pega os vencedores, os vencedores você tenta escalar, e ao mesmo tempo também faz várias variações do teu Criativo vencedor. Tentando sempre, claro, quebrar o padrão do mercado, mas ao mesmo tempo, por meio das análises, modelando aquilo que você percebe que mais está dando certo. Aí vamos lá, testou o Criativo pra caramba, fez vários Criativos legais, o custo por clique tá legal, o CTR que tá legal, mas não tá vendendo, testou de tudo. Não tá vendendo? Aí pode ser, pode ser não. Aí muito provavelmente o erro tá na tua copy da tua página de destino. Seja o teu vídeo de vendas, a tua página de vendas, ou a tua conversão no próprio WhatsApp. Dica de ouro pra finalizar o vídeo. Se o Criativo está conectado com o início da sua oferta, o teu Criativo tem que sempre conversar diretamente com o começo da sua oferta. O começo do seu vídeo, o começo da sua página, ou o começo da sua argumentação no WhatsApp. Porque é o double check. A pessoa vê na rede social aquela ideia. Quando ela chega no destino, a primeira coisa que ela quer ver é é isso aqui que eu pensei mesmo. Então quando você dá o double check logo no início, a probabilidade dessa pessoa te dar atenção, e você conseguir converter ela, é muito maior. Agora, se ela chega lá e você vai conectar o que ela ouviu na rede social com a tua copy só lá no meio, no final, o que vai acontecer? Você vai perder muita gente no início, no início da tua página de destino. E aí fica complicado a tua vida. Show? Segunda dica de ouro. Não existe mágica. Existe testar infinitamente. Ponto. É isso. Show de bola? E aí, meu amigo, minha amiga, sai do campo da teoria. Para de só estudar e aplica isso daqui no campo de batalha. Que não tem erro. Tamo junto? Então deixa o teu comentário aqui, me fala a tua opinião sobre esse vídeo. Sentiu falta de alguma coisa? Me fala aqui, que aí talvez eu faça um vídeo só sobre isso. Para finalizar, tem duas indicações de vídeo aí para você assistir. Uma é minha, a outra é do YouTube. Vai assistir que com certeza são vídeos que podem te ajudar muito também. Show de bola? Então é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.